Pessoal, chegando em mais um forcedor muito bacana pra vocês, dessa vez a gente achou aqui, ó, modelos de bode, manga longa, tem regatinha também, olha que bacana que tá os modelos Tem cropped também, e a gente vai apertar o preço desse monte de modelo variado, já vi que tem muita cor pra vocês, dá uma olhada aqui na banca Tem nas estampas que são trend agora, ó, de zebra, de onça, aliás, vários tons de onça pra vocês, tá bom? E todas as cores que vocês imaginarem, tem no preto, tem no verde militar, tem listrado ali também, e vamos começar por esse de manga longa Amigo, desse de manga longa é de quanto? 20 Pessoal, 20 reais, tamanho único, né amigo? É, no tamanho único, olha que bacana, com bojo eles? Todos os modelinhos com bojo, já vi que tem o feixe aqui embaixo pra vocês, tá bom, ó Do cropped é de quanto, amigo? 18 18 reais o cropped, com bojo também Desse regatinha, amigo? 3 13 reais, olha que bacana, pessoal, preço muito bom pra vocês Bauri regatinha por 13 reais, e tem mais cores dele aqui na banca? Essas aqui? Tem mais cores Tem mais cores? Olha que legal, pessoal, olha a quantidade de cores que ele tem aqui na banca E ele já me informando que tem mais cores pra vocês, tá bom? Desse outro aqui de manguinha? 15 15? Desse aqui de 15? Olha que legal, pessoal, desses três modelinhos, por apenas 15 reais Olha que legal que tá esse modelo Muito bacana, e a mesma coisa, tá? Tem muita cor variada, tem no preto, tem nas cores neon, tem no vermelho, tem no lilás, tem fúcsia, tem verde militar Muito bacana Vou mostrando aqui as cores com calma Olha que legal que estão aqui as cores Muita cor variada pra vocês E é mais um contato muito bacana que a gente encontra aqui na rua Barão de Ladário Em frente o número 800 e... 857 ali na frente, né? Pessoal, 857, tá bom? Deixa eu mostrar mais esse contato bacana pra vocês Keila Modas 21 Amigo, entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? Olha que legal, pessoal, 20 peças ele já entrega nos ônibus pra vocês Faz correios? Somente ônibus, né? Pessoal, somente ônibus Mas claro, que se vocês precisarem A gente passa aqui, compra e envia pra vocês, tá bom? Então gente, contato com ele lá pro WhatsApp Fala que viu aqui pelo Conectado do Brás E também segue ele lá no Instagram Pra não perder nada que ele vai postando Mas um contato muito bacana Que o Conectado do Brás achou pra vocês Dessa vez de body e cropped no tecido suplex Que a gente achou aqui na feirinha da madrugada Conectado do Brás